Tudo aconteceu, eu nem sei por que razão Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação Essa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você? E saio sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, e te vejo transportando Quando vou abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você, eu não sei nem ver sozinho Quero você, me montar o meu caminho Me entende, perdi, a cor da minha esperança Volta pra mim, eu vejo só de lembrança Todo dia me pergunto, por onde anda você? E saio sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, e te vejo transportando Mentira, amo você, eu não sei nem ver sozinho Quero 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 você, de voltar no meu caminho E aí E aí E aí